Música Mas ainda é strana, sem savoia E faz alguma coisa para te escurtar Nela minha mente, ogni momento Eu cerco e voglio só a te Forse será que, all'improvvisa Tudo é cagnado, não sou eu Quando eu perço, ogni abitudine E que está morrendo, não sei a te Mas ainda é strana, sem savoia Não tem que forza, continua Só dormindo e se regala Que está morrendo Não tem que forza, tem que forza Não tem que forza, tem que forza Quando estire na camis E mostre o regno Estou maillon Facciamo ora A tua pensão Não tem que forza, tem que forza E forza, tem que forza Não tem que forza, tem que forza Não tem que forza, tem que forza Amém. Amém. Amém.